E a vida, e a vida o que é, diga lá meu irmão Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão, eu Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo É uma gota, é um tempo que não dá um segundo Há quem fale que é um divino mistério profundo É o sopro do Criador numa atitude repleta de amor Sempre desejada, por mais que esteja errada Eu fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah meu Deus, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita